Oi, gente! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, as cachorras começam a latir bem a hora que eu começo a gravar. Hoje eu vou organizar e deixar o meu escritório com uma cara apresentável, sabe? Quando a gente chega e acha bonito de se ver, eu tô nessa vibe. Vocês viram aí no último vídeo, últimos vídeos, nem sei qual que foi, acho que vai ser o último, né? Que a gente, que eu mudei o quarto da Paulinha, né? Deixei um pouquinho mais assim na carinha dela que ela tanto queria e agora cheguei no meu escritório. Não estou gostando da organização dessas caixas, dessas coisas. Tem alguém aqui querendo falar oi? E tem mais alguém. A Paulinha e o pitcher. E aí, nesse vídeo, então, eu vou organizar. Vou fazer aqui um tour bem rapidinho pra vocês verem como que tá atualmente e depois como vai ficar. Porque eu vou organizar gaveta, essas caixas assim, ó, eu vou encapar elas, porque tá muito feio isso aqui. Vou encapar com papel... Nego? Não. De flor. Papel, esqueci o nome, EVA. E aí vocês vão ver como que vai ficar o resultado final. Então, vamos lá. Olha, gente, como que tá a visão. Aqui é a porta da minha sala, né? Vocês já sabem que a minha sala tá dividida, né? Entre a sala e o escritório, porque foi o único lugar que eu consegui sempre ter uma moto pra passar. Então, entrando aqui, tá desse jeito. Meu lixo, minha água. Eu já peguei um produtinho aqui pra passar, pra limpar. E aí, tá assim, ó. Tá muito bagunçado, ó. Tá vendo? A visão que a gente olha é de pura bagunça, porque você não vê nada organizado, né? Dá uma olhada. Então, marquem bem essa cena de como tá, porque depois eu quero mudar muito isso aqui. Quero que fique muito bonito. Quero que fique bonito de se ver. Igual o quarto da Paulinha, que tá lindo demais. E agora eu vou mostrar todos os detalhes. Nossa, a rua tá movimentada hoje. Vou mostrar todos os detalhes pra gente depois ir organizando cantinho por cantinho. Vou abrir todas as gavetas pra vocês entenderem tudo que eu guardo, tudo que eu tenho dos adesivos. Então, começando por aqui, vou mostrar pra vocês esse gaveteiro que fica aqui bem no chão, aqui, ó. Embaixo, minha cadeirinha fica aqui, né? E aqui tem esse gaveteiro. Ó, não espantem com a bagunça. Ó, lotada a gaveta, lotada. Tem coisa aqui que eu nem sei. Mas tem coisas da loja, ó, que eu fechei, né? Que ainda não vendi coisas. Pouquinhas coisas, mas tem algumas coisas ainda. E tem, ó, essas coisinhas assim vazias. Porque eu uso quando compro pedrinha nova. Tem cartão de visita, ó, que provavelmente eu não vou usar mais. Tem maquininha de cartão. Então, tá assim, ó, um desespero só, né? Muito, muito bagunçada. Aqui tem uma... Como chama isso? Balança de alta precisão. Aqui atrás tem uns potinhos, uns copinhos, ó. Ai, gente, ó, tem uma calculadora. Tá muito bagunçado, né? E eu quero organizar pra dar gosto de abrir a gaveta. Aí, essa próxima. Já tá um pouquinho mais organizada. Esse aqui é como se fosse meu estoque. Então, tem vários durex aqui, ó, que eu uso. Tem fita. Aqui tem pendrive, foninho. Aqui tem mais fita. Tem durex aqui. Tem grampo de grampeador. Tem apontador. Aqui tem esses negocinhos que eu uso pra fazer joia de unha. Aqui nesse canto, ó, tem vários pincéis. Novinhos que eu nunca usei. Tem um... Como chama? Estilete. Aqui tem grampo. É, grampo não. É clips. Aí tem esses dois potinhos aqui que estão novinhos que eu não usei. Algumas tintas. Aqui tem mais coisa nova, ó. Tudo novo aqui nessa gaveta, ó. Coisinhas novas. Aqui tem um tripézinho de celular. Essa é a gaveta que tá mais organizada. E essa daqui tá, assim, também meio bagunçadinha. Tem as minhas sacolinhas personalizadas. Tem o meu kitzinho que eu dou pra cliente quando compro adesivo. Pedrinhas em potinhos. Um monte de lixa que eu dou de brinde. Aí tem várias coisas, ó. Aí aqui tem base de unha. Algumas tintas xadrez que eu uso nos adesivos. Cola. Aí aqui tem tudo que é estoque de base de unha que eu uso. Aqui tem caviarzinho que eu uso pra fazer as pedrinhas. Tá mais ou menos essa gaveta, né? Não tá tão bagunçado. E aqui atrás, ó. Tem todos os cartões de visita que eu já fiz nessa vida. E tem uma outra calculadora que eu nem sei se eu uso. Tá, esse é esse gaveteiro. Daí aqui tem mais um gaveteiro, piquitico. Ó, esse daqui tem nessa gavetinha de baixo. Fita dupla face que eu uso pra colocar nos adesivos. Aqui tem molde de fazer adesivo de unha. Aí tem pedrinhas. Aqui tem pozinho, ó. Várias, várias coisinhas diferentes que eu uso tudo pra fazer adesivo. Purpurina. Esse outro aqui, ó, que é uma pedrinha bem pequenininha. Aí aqui nesse potinho que é de remédio, tem mais molde de adesivo. E na primeira gavetinha tem a fitinha de pôr preço. Alguns papeizinhos que eu uso de rascunho pra colocar o nome da cliente. Uma fita métrica. Uma, é... Essa fitinha aqui é fio de ouro, né? Que fala. E essa caneta que eu uso pra fazer adesivo também. Daí aqui pro lado tem algumas pedrinhas. Que eu uso. Aqui tem duas caixinhas com cartões que ainda não foram usados. Cartões pra fazer adesivo. Aqui tem minha agenda e um caderno. Lá atrás... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ui, Deus. Eu já derrubo essas pedras aqui e já choro. Ah, isso aqui tá vazio, não sei porquê. E sujo, né? Por sinal. E aqui atrás tem uma caixa. Que tem coisa de papelaria. Então, tem cola, esses cortador, ó. Cortador redondo. Que tenho vários. Esse outro cortador aqui, ó. Coisa de papelaria. Que ultimamente eu não tô fazendo muito. Vou pôr isso aqui no lugar. Que eu não sei se eu vou mexer aqui, não. O que que eu vou fazer nessa parte. Aí, subindo, tem esse suporte que eu comprei pra gravar vídeo de adesivo de unha, né? Que eu vou fazer, provavelmente, vídeo de adesivo de unha. E aí, você põe o celular aqui e deita aqui, ó. Ele grava o que tá fazendo na mesa. Aqui tem esse organizador com tudo que eu uso no dia a dia. Então, tem todos os carimbos que eu uso pra fazer adesivo. Aqui tem pincéis que eu uso. Essa caneta tá no lugar errado. Aqui são canetas coloridas, lápis, de escrever. Aqui tem a escova que eu uso pra limpar o carimbo. Tem furador de papel. Tem essa pinça que eu uso. Tem até uma lixa. As tesouras e régua que eu uso. Esses pedacinhos de pasta L que eu uso pra colocar nos adesivos. E aqui tem alguns pincéis. Que são os que eu menos uso, mas também uso. Gente, já fiquei chateada, já. Derrubei isso aqui no chão. Quebrou aqui. Nem usei ainda. Acabei de comprar. E quebrou. Mas eu vou ver se eu consigo consertar. Senão, não usarei mais, infelizmente. Na verdade, nem usei, né? Bom, atrás do computador, então, fica todas as tintas. Desse lado tem um pouco. E desse lado tem mais um pouco. Essas daqui são as que eu mais tô usando no momento. Que são fracionadas. Fracionadas. Mas são todas da marca, dessa marca aqui, ó. Decor Fix. Que eu comprei de uma pessoa faz um tempo. Daí aqui tem um pouco de adesivos prontos. Aqui e aqui. Tem adesivo pronto. Aqui tem algumas pedrinhas. Que eu estava usando mais no momento. Aqui em cima da mesa, isso aqui eu tô resolvendo. Tem que passar um pano nesse teclado. Que eu não sei o negócio pra juntar a poeira. Aqui tem uma cesta com alguns adesivos prontos e embalados. Que eu preciso passar o ferrinho aqui. O ferrinho quente. O ferrinho de solda. Pra fechar o adesivo. A joinha, né? Essa caixa tá perdida aqui. Que é das coisinhas do aniversário da Paulinha. E algumas outras coisas que fica lá em cima. Lá em cima tá péssimo, né? Isso aqui tá horrível. Não gostei do jeito que eu organizei. Lá tem outras caixas, ó. Levantei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Nesse lado estão minhas pedrarias. Cada caixinha dessa tem uma pedrinha diferente. Algumas eu organizei assim, ó. Pelo nome, tá vendo? Roxo e lilás. Branco e prata. Rosa. Azul, claro e escuro. Vermelho. Preto e cinza. Porque aí eu não preciso ficar abrindo pra ver o que tem dentro. Algumas que não tem nome. É que tá muito misturado. Que eu não consegui separar, entendeu? Ali tem uma caixinha cheia de tinta. Aqui tem coisas de fazer pulseira. Que nem eram pra tá aqui. Eu tenho que levar lá pra lavanderia. Porque eu não faço mais pulseiras. Nem aqui. Aqui tem outra caixa da Natura. Com embalagens pra fazer adesivo. Aqui tem outra caixinha. Essa caixinha branca tem pedrarias de quantidade grande. Nesse gaveteirinho eu coloquei, ó, pedrinhas também. Mas estão organizadinhas. Essas daqui eu acho que é a única coisa que tá organizada. Tem várias, ó. Várias pedrinhas organizadas. Daí aqui tem mais pedrinhas. Só que de várias formas e jeitos diferentes. E aqui tem esse gaveteiro gigante. Gaveteiro na organizador. Que tem a cor verde e amarelo. Daí, vou voltar pra cá. Aqui embaixo tem meu burex. Aqui tem as coisas que eu uso pra embalar. Então tem... É, mais ou menos, né? Tá meio bagunçado. Tem grampeador e extrator de grampo. Tem mais lixa. Aí tem saquinho pra colocar os adesivos. Aqui tem alguns adesivos que eu preciso resolver. Tem até um batom aqui. Esse papel aqui. Aquele papel manteiga. Que eu uso pra fazer adesivo. Aqui tem um organizador. Que tem o meu paninho. De limpar pincel. E um potinho com água. Pra limpar. Daí aqui tem minha pasta. Que tem todos os adesivos prontos. Essa é a pasta preta. E aqui... Tem uma caixa. Ai, essa caixa é antiga, hein? Eu e Vinícius ganhamos de casamento. Foi uma amiga minha que fez com a nossa fotinha. E aqui dentro... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tem mais cartelas pra produzir adesivos. Que eu também acho que... Também acho que não tá num lugar bom, não. Tem que arrumar. Aqui pro lado tem outro gaveteiro. Grandão. E esse daqui tá uma destruição de bagunça. Ó, aqui embaixo tem até livro. Que eu acho que eu vou... Não consigo nem abrir. De tão bagunçado que tá, gente, ó. Vai ficar meio escuro o vídeo aqui. Eu não consigo nem abrir a gaveta. De tão pesada. Mas tem livros... Que eu já li. É... O que mais? Ah, tem coisas que a Paulinha me deu. Desenhos dela. Aqui tem amostras de Natura e Avon. Que eu parei de vender, mas eu vendia. Aqui tem algumas sacolas da Natura. Aqui embaixo tem catálogos da Natura ainda. Que eu preciso jogar. Aqui tem um potinho cheio de saquinho. Ai, ó. E tá quebrado esse gaveteiro. Que dó. Aqui tá um horror. Nessa gaveta tá um horror, gente. Tem papéis que eu uso. Então tem papel de adesivo, papel fotográfico, folha sulfite. Mas tá muito ruim isso aqui. E tá muito pesada a gaveta. Então eu vou ter que arrumar um melhor lugar. Pra isso. E na primeira tá pior ainda. Tem essa bolsinha com cabos de celular, fone de ouvido. Tem saquinhos de presente. Saquinhos normais. Olha só. Carregador. Meu relógio tá aqui. Ai, nem sabia que ele tava aqui, coitado. Tá um horror. Aqui tá meu cabinho, meu coisinho de solda. De queimar. E o carregador do meu notebook. Ai, tá um horror. Tem que arrumar. Aqui fica. Isso aqui é que eu tava os... Coisinho. Isso aqui eu vou voltar lá pro guarda-paulinho. Que ela ganhou de vocês. Saquinho. Aqui a máquina de corte. Aqui tem mais pedraria. Que tava separadinha. Que eu vendia na loja. Preciso tirar daqui também. Aqui tão a... É o negócio que eu uso pra pôr na máquina de corte. Aqui tem uma cesta com alguns produtos. Que eu tava fazendo rifa. Não vendeu. Eu devolvi o dinheiro pro pessoal. E agora eu preciso ver o que eu vou fazer com isso. Aqui tem o resto daquele... Papel que eu usei no quarto da Paulinha. Aí aqui, virando pra cá. Tem esse... Eu fiz aqui esse vazinho, né? Com umas florzinhas coloridinhas. Nossa fotinha. Essa é a impressora que eu uso pra fazer os serviços. Aqui tá um horror. Aqui estão EVAs e cartolina. Que era da loja. Minha bolsa que eu uso, eu penduro aqui. Aqui estão documentos. Meu notebook tá aqui dentro. Documentos que eu uso no dia a dia. Alguns adesivos que também tá um horror. E ali atrás, escondidinho, tem algumas coisas ainda da loja. Vaso. Nessa caixa também tem algumas coisas. Preciso resolver tudo isso e arrumar tudo, gente. Porque tá um... Sabe? É uma coisa que... Você vai olhar... Não tá bom, né? Onde você olha, tá bagunçado. Então, eu quero deixar bonito de se ver. Bonito. Então, eu pretendo encapar essas caixinhas. Isso aqui eu acho que eu vou esconder em algum lugar. Não sei aonde. Vou deixar esse ambiente bonito. Vamos ver se vai dar certo. Então, vamos começar. Uma coisa que eu faço. Se inscreva no canal 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 Aqui na estantinha eu já dei uma organizada Achei que ficou ótimo Ó, dá pra ver Que tá organizado, entendeu? Que tá tudo limpinho, coloquei ali embaixo O EVA rosa, aqui em cima também Os gaveteirinho Então tudo assim, organizado, bonito Aparecendo sem, tá bagunçado Minha bolsinha só que eu não tô gostando Muito dela aqui, mas por enquanto vai ficar aqui Ali em cima, ó Coloquei as caixinhas, mas ainda não sei Se vai ficar desse jeito E aqui tô tirando Esse monte de caixa Organizadora aqui E tô colocando aqui, ó Aqui embaixo, tá vendo? Porque aí vai ficar assim Tá fácil pra eu ler o nome Né? E eu só não sei se vai caber tudo Porque ainda tem esse espaço, mas olha o tanto de caixa Que ainda tem Só se as que eu menos uso Eu colocar dentro dos gaveteiros Mas por enquanto assim Eu achei que ficou ótimo Tem mais caixas aqui Essas daqui, só pra vocês entenderem, ó Que não tem nome É porque tá tudo misturado É um tipo de pedrinha Mas tá vendo que são várias cores Tem algumas misturadas Então pra eu tirar daqui Pra pôr em outro lugar É muito complicado Muito difícil E essas pedrinhas Elas vieram naquele kit Que eu comprei De uma moça Que eu fiz vídeo aqui no canal Que eu investi Na loja Uma coisa assim Então vou continuar aqui Organizando Acho que ainda vai Um bom tempo do meu dia Um bom tempo do meu dia Um bom tempo do meu dia Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 use pra alguma coisa, ali tem mais um, e aqui tem aquele papel manto. Aí, seguindo pra cá, minha cadeirinha linda, seguindo pra cá, gente, ficou muito top, amei. Tirei tudo que tava aqui em cima, né, coloquei o papelzinho que eu uso aqui embaixo, ó, pra passar na, eu tô na luz. Esse negócio aqui, ó, tava jogado lá no quintal, só que eu passei o spray preto desse lado e acabou. Quando eu comprar o spray, eu termino de pintar ele, coloquei aqui aquele suporte que eu falei pra vocês, e aqui são todas as folhas que eu uso pra impressão. Então, tem folha de adesivo, papel fotográfico, todos os tipos de folha, aqui tem alguns, aqueles envelopes maiores, e folha sulfite. Então, tá tudo muito organizadinho aqui, nesse canto. Subindo, tem a parte mais fofa dessa vida, fiz um varalzinho aqui. Eu amo fotos, amo minha família, então coloquei uma fotinha que tá nas três, e uma que tá eu e a Paulinha bem no comecinho, ó, e que tchutchuquinha. Hoje eu nem aguento mais pegar ela no colo. Subindo, coloquei essas duas cestinhas. Essa daqui tem, são as pedrinhas que eu falei pra vocês que eu vendia na loja, eu preciso tirar um tempo pra tirar todas do saquinho e guardar, mas tem um monte, ó. Então, por enquanto tá aqui. Nessa daqui tem adesivos prontos, que eu mostrei também pra vocês, que eu só preciso passar o ferrinho, né, pra finalizar a embalagem e colocar na pasta. Então, tá aqui. Aí tem esse vasinho de flor, que eu já tinha mostrado, já tinha montadinho ele aqui também, que eu gosto muito desse copo, não cria expectativas, cria cactos. E tem as florzinhas aqui de plástico. Aí, as caixas que vocês viram, que eu encapei, tem duas aqui. Ainda vou fazer um adesivo pra colocar na frente com o que tem dentro, porque assim eu não consigo saber o que tem dentro. Então, ficaram duas aqui. Coloquei essa câmera, que eu usava logo no começo do canal, pra gravar vídeo. E esse enfeite lindo, que meu irmão que faz, que ele tem uma impressora 3D. E aqui tem mais duas caixas, quase nem dá pra ver que é duas, né? Apesar de eu ter cortado um pouquinho torto. Mas ficou ótimo. E aqui esse quadrinho nosso, preto, lindo. Eu achei que ficou muito bem organizado. Perto do que tava, gente, dá uma olhadinha no antes e no depois. A hora que eu terminar, eu vou colocar um vídeo do lado do outro, do antes e do depois, pra vocês terem uma noção da mudança. Aí, descendo aqui, ficou a minha impressora. Fechei ela, bonitinha, que ela ficava com as folhas abertas, dava impressão de bagunça. Aqui ficaram os dois gaveteiros. Eu não mudei nada dentro do gaveteiro. Esse daqui tem as pedrinhas, que eu já tinha mostrado. E esse daqui, eu acho que a única coisa que eu coloquei a mais foi esses dois. E o restante também tá igual. Não mudei. E aqui eu só coloquei... Não, aqui tá a água e o paninho de limpar o pincel, que eu já expliquei. Tinha posto aqui um EVA pra ficar bem bonitinho, rosinha. Aqui embaixo eu organizei as pastas. Todas assim, da maior para menor, né? Pra ficar bem bonitinho também e organizado. E ali coloquei outro EVA rosa. Deixei o tripé aqui, que eu uso pra gravar vídeos. E por último, esse gaveteiro maior. Gente, desculpa que tá um pouco escuro. Tá tempo de chute. Vou mostrar então agora o último gaveteiro, que é esse aqui de quatro gavetinhas. Na primeira, ficou assim, ó. Coloquei algumas tintas que não cabem ali, né? Nas prateleirinhas. Então, deixei algumas tintas aqui. O carregador do meu notebook. Aí, aqui tem algumas pedrinhas e dois organizadores, mais pedrinhas. E essa bolsinha que tem cabos, que eu deixo aqui também. Ficou bem mais organizado. Nessa segunda gaveta, tem tudo que é de presente, sacolinha, saquinho. Aí, tem fitilho, essas fitinhas, que quando eu fechei a loja, eu não dei embora por conta que a gente faz presente pros outros, né? Tem esses saquinhos aqui, que veio num carreto, que eu tô achando que é de colocar absorvente, não tenho certeza. Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui. Aqui tem alguns cadernos e cadernetinhas novas, que eu deixo aqui também. Na terceira gaveta. Eu deixei as amostrinhas ainda, né? As sacolinhas Natura. E aqui, tem duas caixas compridas, que tem mais cartõezinhos de fazer adesivo. E a última gaveta, ficaram mais pedrarias. Algumas dessas caixinhas, tem várias. Uma embaixo da outra. Achei que ficou bem organizadinho, bem fácil de ver o que tem. Achei que ficou ótima. Ela, ai, só tá com dificuldade de fechar. Eu acho que são os cabos que tão lá atrás, que depois eu vou dar uma olhada. E aí, é isso, gente. Eu achei que ficou um máximo a organização. Ficou bem clean, assim, nada de bagunça aparecendo. Todos os lugares ficaram bem organizadinhos, arrumadinhos, até as tintas, né? Agora, eu acabei de colocar o cabo e a chave aqui. Mas, ó, ficou muito perfeitinho tudo no lugar. Coloca aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês têm alguma dica pra melhorar. Mas eu acredito que tá bom. Acho que ficou muito bom a forma como eu organizei. Deixa seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!